Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou demonstrar para você a carteira feminina que ela tem dois zippers, ela tem duas divisórias, né? O porta-moeda externo e um porta-objeto também externo, correto? Temos ela na cor vermelha, temos ela na cor marrom e temos ela na cor preta. Agora irei demonstrar para você uma carteira com acessórios, lembrando que os acessórios não são inclusos. Você pode ver que ela está um pouquinho estufada, porque ela está cheia de objetos, perfeito? Na sua parte externa temos o porta-moeda e também um porta-objetos, podendo ser, por exemplo, o seu documento, né? Vamos à parte interna. Uma parte nós temos um efeito sanfona, onde tem duas divisórias, onde você vai estar podendo guardar documentos, cartões e assim por diante, tá bom? Já o outro zíper já é a carteira. Nós temos aqui, no caso, nós temos quatro porta-cartões mais o porta-foto, onde você pode colocar um cartão também. Então, seria quatro cartões e um porta-foto, totalizando cinco cartões, por exemplo, ou quatro cartões e uma foto. do outro lado idêntico, a mesma coisa. Ambas atrás tem um porta-objeto, né? Onde você pode estar guardando uma cédula, por exemplo, e o porta-cédula dela fica atrás dos porta-cartões, tá? Dúvidas, sugestões? É só acessar o nosso site e entrar em contato conosco. Até logo, obrigado!